E aí galera, aqui é o Sassi, retirador da Red Cannons. E eu sou o Lep, solo top da Red Cannons. E a gente tá aqui pra apresentar um pouquinho mais o PC que a Pichal mandou pra gente. Então, bora lá! Depois da chegada do PC da Pichal, minha vida foi completamente diferente. Mesmo caindo controls, AFK, eu consegui vencer minhas partidas mesmo assim. Não tem lag nenhum, então eu pude carregar minhas partidas. E, inclusive, eu consegui agravar minhas partidas pra assistir depois, o que é muito importante pra um Pro Player. E com esse PC da Pichal, eu jogando PUBG, tô parecendo mais um Teknosh mesmo. Tô pegando mais de 20 kills assim por partida e esse PC tá fazendo milagre. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco os componentes do nosso computador que a gente usa pra treinar. Primeiro, o gabinete, né? Ele é bem espaçoso. Dá pra ver que as peças encaixam bem, ainda tem de sobra também, né? Não, e ele também é muito bonito. Ele é um gabinete muito fácil de limpar. Esse LED também combina muito bem com ele. Então, ele tem a combinação perfeita, que é o espaço, a beleza, o LED combinando também. E é o que todo mundo tá querendo. Falando um pouquinho mais das peças, o processador é um inset muito bom. Você consegue tanto jogar e fazer outras coisas ao mesmo tempo, sem travar, sem ter aquele problema de ficar lagando, de cair FPS. Ou de ter aquelas travadas chatas. Então, é um inset maravilhoso. Também tem a placa de vídeo, que a gente tá usando a GTX 1070. E nessas férias que a gente tá tendo agora, a gente tá jogando com os outros jogos, além de ser LOL. Então, o PUBG, o Call of Duty novo, o novo Star Wars, eles funcionam muito tranquilo. Então, é bem recomendado aí pra todo mundo. Bom, o grande segredo dessa máquina mesmo é o SSD. A gente tá usando um HD de 1TB, um SSD de 120GB. Mas o SSD, ele faz os jogos não travarem, faz o computador iniciar mais rápido. Então, pra quem é gamer mesmo, eu recomendo muito o SSD. Pode ser qualquer um, que o SSD é muito útil pra vida de gamer. E também tem a memória RAM, que a gente utiliza 16GB. Normalmente é o padrão pra quem joga mesmo. Não, isso aí conta também nos coolers, tanto o traseiro quanto o frontal. Que é uma coisa que ajuda muito a máquina a não dar aquela travada, a não superaquecer. O que é muito importante pra quem gosta de jogar aquele jogo mais pesado. Ou fazer alguns trabalhos que necessitam um pouquinho mais do computador também. Então, é isso aí galera. Se vocês curtiram esse PC, não percam. Sexta-feira, Black Friday na Pichal. Tanto esse PC, quanto um PC melhor, ou até mesmo algumas outras peças um pouquinho mais acessíveis. Também vão estar disponíveis. E deem um TP lá, não percam essa. Então é isso galera. Eu, o Leper, vou se despedir agora. Muito obrigado pra quem acompanhou até agora. E não esquece da Black Friday. É nóis! E não esquece da Black Friday.